Olá, entra no ar o programa JMJ desta semana. Chegou o julho, mês das férias escolares, mês de muito banho de praia, mar, rio ou como falamos aqui em Belém, mês de tomar um banho de maré. Só não podemos tirar férias de Deus, por isso organize-se para participar das missas todo final de semana. As férias chegaram, mas os símbolos da Jornada Mundial da Juventude não param de percorrer o nosso Brasil. Os símbolos chegaram ao estado do Mato Grosso. Se ligue no mapa. Dia 23, sábado, eles continuam na Diocese de Conchim, ainda no Mato Grosso do Sul. No domingo, dia 1º de julho, chegam a Diocese de Rondonópolis, já no estado do Mato Grosso. Na quarta-feira, dia 4, a Diocese de Guaratinguetá recebe os símbolos e os celebra até sexta-feira, dia 6. Você quer saber por onde a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora estão semana que vem? Então não perca o nosso programa da próxima semana e saiba as Dioceses do Brasil que estarão celebrando a passagem dos símbolos da Jornada. Em todas as cidades por onde os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão passando, acontece um evento chamado Botfé. O primeiro Botfé foi realizado em São Paulo, na Base Aérea da Aeronáutica, mais conhecida como Campo de Marte. Um dos cantores convidados para animar a juventude foi o padre Fábio de Melo, que reforçou a importância da jornada para a igreja no Brasil. Eu acredito que aqui hoje nós estejamos chamando a atenção do Brasil para tudo isso que nós queremos que aconteça. Acho que os frutos da jornada poderão ser muito benéficos para a igreja do Brasil. Trazer essa juventude, mobilizá-la e apresentar Jesus de uma maneira muito concreta para que ele possa ser seguido, conhecido e amado. Você fala da preparação dos jovens até 2013. Como deve ser nesse tempo a preparação dos sacerdotes? Vai lidar com esses jovens? Pois é, eu acredito que toda a igreja agora precisa se preparar bem para essa jornada, sobretudo para a gente entender bem como é que nós precisamos comunicar o Evangelho a essa nova geração. Padre, como que é ter um discurso fácil que o senhor tem, por isso que chega tanta gente, mas ao mesmo tempo com fundamento teológico para que tenha um conteúdo e não seja uma coisa superficial? Como que faz para mesclar essas duas coisas? Primeiro a gente tem que estudar, né? Acho que fazer uma boa teologia. Eu acho que, eu sempre digo aos seminaristas, tive a oportunidade de dar aula na faculdade, a gente tem que saber teologia. Eu acho que é a obrigação do padre, ele conhecer bem as verdades da fé. E aí, o desafio que é pessoal, cada um tem uma facilidade, o outro não, de buscar os recursos da comunicação para que o povo tenha acesso a essa verdade. É muito triste quando a gente percebe que as verdades da fé estão depositadas dentro de inteligências muito brilhantes, mas que não passam pelas fórmulas da comunicação, pelas formas da comunicação. Acho que esse é o nosso desafio, empenhar-nos no conhecimento da verdade e depois fazer de tudo para que os nossos talentos estejam totalmente em serviço da divulgação dessa verdade. Falando de jovens, evangelizar jovens hoje é fácil? Evangelizar não é fácil. Eu acho que toda vez que a gente tem o desafio de viver a proposta de Jesus, a gente tem que sair dessa história de que é uma conversa fácil. Não é. Jesus é um ser humano, primeiramente, né? É um ser humano fascinante, encantador, mas que tem propostas muito difíceis de serem seguidas. Prefere os piores, está o tempo todo ao lado de pessoas que não merecem que eles estivessem no primeiro momento, né? E depois como Deus, Deus revelado. Então você conciliar essas duas dimensões da vida de Jesus, que são irrenunciáveis, que não podem ser vistas separadas, Jesus é humano, Jesus é divino. E é a nossa proposta cristã. Acho que o jovem gosta desse desafio. Quando você mostra pra ele que o projeto de santidade é, na verdade, um projeto de humanidade. Quanto mais a gente conhece Deus, maior tem que ser também o nosso conhecimento humano. Então, apresentar a proposta da santidade como um projeto de humanização. Porque sigo Jesus e eu quero ser um ser humano melhor. Viver melhor os valores que ele me ensina, que ele me propõe. Eu acho que o jovem gosta desse desafio. Mas não é fácil, não. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você. Porque a proposta de Jesus, ela mexe o tempo todo com a gente. Não pode ficar acomodado. Quem também esteve presente no Botifé São Paulo foi o Cardeal Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, e Dom Laulêncio Baldissere, que na época era o anúncio apostólico no Brasil. Eu acredito que a Igreja do Brasil está preparada para este evento. Porque, primeiro, o Brasil é um país de jovens. Em segundo lugar, a Igreja é jovem, viva, dinâmica. E os jovens, naturalmente, vão ter nas mãos uma oportunidade única para manifestar a sua fé. Para nós é um momento histórico que vai marcar a história do Evangelho no Brasil. A CNBB fica muito feliz com um número tão significativo de jovens presentes nesse primeiro ato da Jornada Mundial da Juventude. Esses dois símbolos da Jornada Mundial. E, ao mesmo tempo, a CNBB, evidentemente, é grata ao Santo Padre por ter designado o Brasil como sede de mais um evento eclesial mundial, que é a Jornada Mundial a ser realizada no Rio de Janeiro em 2013. Os símbolos já passaram pela capital do Brasil. E a juventude de Paranoá, cidade satélite de Brasília, preparou um videoclipe motivando a juventude local. Vamos acompanhar. Solta o VT, VJ! Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. feeling aidade non-violet Monica e maisursal da Jornada Mundial da Jornada Mundial. Já começou, pote fé, caminhemos lado a lado Vem pra cá, em Brasília, capital do amor Pote fé Pote fé, a jornada que já começou Pote fé, caminhemos lado a lado Vem pra cá, em Brasília, capital do amor Pote fé Pote fé, a jornada que já começou Pote fé, caminhemos lado a lado Vem pra cá, em Brasília, capital do amor Pote fé Pote fé Pote fé Aqui, na Rede Nazaré de Televisão Fui!